Música Shepiar literalmente é uma arte, é uma escultura, você tem, você utiliza template pra poder traçar a linha certa da prancha, pra passar o outline correto, depois você corta o bloco pra fazer aquele shape que você desenhou. Pra mim é uma terapia, minha terapia além de surfar, com certeza é shepiar. Eu fico ali em média uma hora e meia, duas horas shepiando cada prancha. Música Hoje em dia tem programas, softwares que fazem a desbastação da prancha mais rápido, mas shepiar na mão uma prancha é muito bom também, sabe? É um gabarito, você, pra você fazer um gabarito de softwares, você tem que fazer antes de mais dar um shape na mão, um shape que funciona muito bem. Daí você pode partir pra outros shapes, de máquina, etc. Quando eu tô na sala de shape, em concentro, eu fico pensando na pessoa que encomendou a prancha, eu fico pensando nas ondas que ela vai surfar com essa prancha, eu fico pensando que a melhor prancha é a última que eu tô fazendo, sempre. É muito bom, sabe? Fico ali, concentrado, pensando, shepiando. Eu vendo felicidade, a pessoa quando recebe uma prancha, fica tão feliz, é demais, não dá, não dá pra descrever. Eu mesmo, quando tô fazendo a minha própria prancha, quando eu vou surfar com ela, eu falo, Meu Deus, que prancha boa. E é isso. Shepiá é arte. Shepiá é vida. Obrigado. Shepiá é arte. 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 Obrigado.